Faltam seis minutinhos pra uma hora da tarde, estamos de volta com o seu Jornal do Meio Dia. E agora a gente tem aquelas histórias que a gente gosta muito de mostrar aqui, né Alexandre? Você lembra da cachorrinha Mayla, da Defesa Civil de Brumenau? Pois é, ela voltou a visitar o Hospital Santo Antônio para levar um pouco de alegria para os pacientes internados. O Maurício Catani, Sabine, e o Alexandre Oliveira acompanharam essa situação e você também vai acompanhar. Olha aí a Mayla, mascote da Defesa Civil chegando para mais uma visita no Hospital Santo Antônio de Brumenau. Desta vez a cachorrinha foi visitar a ala pediátrica para trazer um pouco de alegria para os pequenos que estão internados. O Eric, de apenas sete anos, aproveitou para fazer um carinho. Ele fica todo feliz, todo, ele adora animais, assim, né? Meu, quando a Pro falou que a Mayla vinha pra cá, ele, mas mãe, né, que hora ela vem? A mãe me chama, que ele estava dormindo, né? A mãe me chama quando ela chega. A empolgação das crianças ao verem a cachorrinha foi retribuída por ela, que fez questão de cumprimentar e brincar de esconde-esconde. A gente percebe que as crianças ficam mais alegres, né? Saem daquela rotina de levantar, chora, volta a dormir, né? Dá uma boa alegrada, é uma felicidade para eles, né? A terapia tenta inserir o animal de estimação na vida dos pacientes para que ele se torne parte do processo de cura e melhora do quadro clínico. O cachorro, ele traz essa questão externa do que está acontecendo lá fora, né? E as contribuições, principalmente, emocionais para as crianças. A direção do hospital garante que a visita da Mayla atende uma série de critérios da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O encontro faz parte do projeto Toninho Pet, uma parceria com a Secretaria de Educação e Defesa do Cidadão. A gente traz junto uma emoção por estar contribuindo nesse processo de melhora do paciente. E a gente sabe que não é fácil passar um dia no hospital, né? Então, tudo que a gente puder fazer para contribuir para a felicidade dessas crianças, com certeza a gente vai ser parceira. É um simples gesto que tem feito a diferença e deixado o dia bem mais feliz para eles.